E aí o Dudu e a Lia Dadá e a Júlia que vem aqui ajudar a cuidar, a Júlia também, quantos anos você tem Júlia? Nove. E por que você vem aqui Júlia? Por causa dos gatos? A Júlia vem aqui gente, é porque ela também cria gatos e ela tem uma paixão por esses bichos, na casa dela precisa de ver como é que a atenção é voltada para a gata chamada Amora. Então aí a Júlia é apaixonada com gatos, ela é minha vizinha e ela vem aqui também ver os gatos da oficina Faca Forte, que é o Dudu e a Dadá que tá ali ó. E hoje não é um dia bom agora, já tá bem de tardinha, não é um dia bom para os gatos não, porque tá chovendo né Júlia? Não, os gatos ficam tudo sem graça dentro de casa aqui. Dadazinha. E aqui o Dudu ó, e a oficina toda bagunçada. E ele na maior pose aqui de bonitão, você só vê uma mancha preta, coloca seu braço aí para você ver Júlia, aí você vê que de fé, de fé, é o contraste do braço da Júlia na cor desse... Um colega meu falou para ter cuidado, senão vão roubar meu gato para fazer macumba. Todo mundo fala que gato preto não dá sorte. Como é que é Júlia? Todo mundo fala que gato preto não dá sorte. Por isso que ele mata os gatos pretos. Tá vendo Dudu? Você não dá sorte. Tô frito com esse Dudu então. Ah, vamos continuar temando, quem sabe o Dudu é um gato diferente né Júlia? Quem sabe ele dá mais sorte. Então tá bom. Você não acredita nisso não. Você não acredita nisso não né Júlia? Quem gosta de gato é de qualquer cor né Júlia? Quem gosta de bicho gosta mesmo. Tá, então você meu querido amigo, minha querida amiga que curte, Faca Forte, se inscreva no canal e no final do ano eu vou sortear uma faca artesanal de presente para você aqui ó. Tendo como testemunha meus gatos e essa menina linda, a Júlia que tá aqui comigo. Valeu, abraço turma!